75 anos de existência. Nesse mês de julho, Cetaporte completa mais um aniversário. E pensar que toda essa estrutura começou bem pequena e foi crescendo junto com o desenvolvimento do Porto de Santos. Hoje, ambos são gigantes e líderes em atuação. E é por isso que a partir de agora você vai conhecer um pouco dessa história, marcada por lutas, conquistas e, acima de tudo, respeito e dedicação ao trabalhador portuário. Há exatos 75 anos, surgia em Santos uma entidade de classe que nasceu para se consolidar junto ao maior porto do Brasil. O que hoje é o tradicional Cetaporte, nasceu com o nome de Sindicato dos Empregados em Agências e Companhias de Transporte Marítimo de Santos, em 27 de julho de 1937. Dois anos depois, a entidade recebeu a Carta Sindical, um reconhecimento do Ministério do Trabalho quanto à sua atuação. E em 1941, mais mudanças. A entidade se transforma no Sindicato dos Empregados em Escritórios de Empresas de Navegação de Santos. Nos anos 90, a Lei 8.630 trouxe a modernização para os portos e, consequentes, transformações para o sindicato. Em 1997, na era da globalização, o sindicato passa a ser o representante dos empregados terrestres em transportes aquaviários e operadores portuários do Estado de São Paulo. O Cetaporte que você conhece. A partir desse momento, o Cetaporte se adequou para poder representar esses trabalhadores, que eram dada em iniciativa privada. Terminar o encontro em vazio, terminar os retroportuários e as próprias operadoras portuárias que se instalaram no porto. Mais de 4 mil trabalhadores fazem parte do quadro associativo do sindicato e, para atender toda a categoria, conta com uma estrutura completa. A sede principal, recém-inaugurada, moderna e acolhedora, fica na rua 15 de novembro 156, no centro de Santos. No local, são realizados serviços administrativos, jurídicos e trabalhistas. Com essa nova estrutura, o sindicato, nesses 75 anos de vida, conseguimos, através dessa diretoria, enfim, ter o nosso nome na porta. Na área da saúde, oferece atendimento odontológico aos associados e seus familiares. Os consultórios em Santos ficam na antiga sede, na rua 15 de novembro 172. Com a expansão das atividades portuárias, Guarujá e Cubatão passaram a abrigar subsedes do setaporte. E na capital paulista, onde ficam dezenas de agências de navegação marítima, o sindicato também está presente, com uma subsede na Avenida Paulista. A ideia é atender o associado onde ele estiver e, assim, garantir seus direitos. É, onde tiver trabalhador representado pelo setaporte, a gente vai estar atuando. De todas as formas, na parte social, em estrutura, em subsedes, de um modo geral. E os benefícios não param por aí. Aliado à luta de classe, o setaporte é um sindicato cidadão, que tem como parceira a CUT. Central Única dos Trabalhadores, uma ferramenta importantíssima para o sindicato e para o trabalhador. Através da central, a gente se fortalece nos acordos coletivos, nacionais e estaduais. E em 2008, o setaporte criou a Fundação Setaporte de Responsabilidade Social e Integração Porto-Cidade. Um feito inédito para um sindicato. Nela são desenvolvidos projetos educacionais, esportivos, culturais e de meio ambiente. Com destaque para o curso Agente Logístico Portuário, uma capacitação para o mercado de trabalho gratuita. Como você pode ver, a Fundação está cumprindo com o seu objetivo, que é a integração Porto-Cidade. Moderno, atuante e participativo. São 75 anos de valorização do trabalhador portuário. Uma história que está apenas começando. Começando porque temos mais luta. O Porto de Santos está duplicando sua capacidade de movimentação de carga. Temos que lutar pelo trabalhador, temos subsedes em Guarujá, em Cubatão. Essas sedes serão ampliadas porque o trabalhador precisa cada vez mais ser representado. E é essa a luta do sindicato. Parabéns, trabalhador. Parabéns, setaporte.